E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje estou mostrando aqui dois caixas de banana da Nica Tem um que está mais novo aqui E tem outro já quase ficando já de vez aí No ponto de tirar para amadurecer Esse outro aqui São dois caixas de banana que saiu bem aqui Esse é o segundo caixo que eu tiro aqui desse pé de banana aqui Já tirei um, aí nasceu o outro, saiu o outro e maior ainda Estou bem feliz aí pelo caixo de banana que saiu Que o pessoal disseram que essa terra aqui não era bem apropriada para banana Os pé de banana E a terra nossa aqui não era muito boa para quintal Para tapas de fruta Mas eu pude provar o contrário Que tudo é possível produzir nessa terra aqui Aqui tem da banana na Nica, tem da banana na maçã Aí estou mostrando para vocês aí Que não tem terra ruim Aqui a gente querendo é possível produzir Muita coisa aí De qualquer terra Aqui não existe terra ruim Basta a pessoa saber trabalhar Mexer com a adubação certa Para não prejudicar nem a terra E nem os pé de fruta aí Pede um caixo de banana Bom mesmo Filé Não cresceu muito Mas estão Ficando aí no formato até Bom aí, né Bonito Para vocês verem A gente planta aqui não é para comercializar também A gente planta para consumo de casa mesmo E uma banana saque aí Aqui tem outros pé lá embaixo E essa daqui é da banana maçã Então pessoal Vou pedir para vocês aí Se inscrever no nosso canal Dá aquela força para a gente aí Para o canal da gente crescer Mais e mais ainda Para a gente poder Poder mostrar mais vídeo legal para vocês E vocês podem pedir Também aí O que vocês gostariam de ver Entendeu? Tem vários tipos de coisa aqui Temos criação Tem um pé de fruta Como vocês estão vendo aí Ali tem um quintal De coqueiro, né Tem uns pé de coqueiro Mamão Tem uns porco, né Ovelha Tem uma vaquinha de leite também Então o que vocês pedirem aí Pede aí nos comentários O que vocês querem ver A gente faz um vídeo bem bacana para vocês aí Ali embaixo tem um pé de abóbora Já Soltando algumas figuinhas De abóbora Então é isso aí pessoal Então esse é o vídeo de hoje Desculpa aí Espero que vocês gostem E aquele abraço para todos aí Tchau Tchau